Oi gente, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas No chat aqui é a Tice, tá aí Oi Tice, tudo bom? Verifiquem por favor se o áudio tá ok Vejam se tá bom o volume da live Nivaldo, Jéssica, Rafael Jéssica tá sempre aí O André, Veridiana, Sibeli também tá sempre aí O Júlio também, massa que vocês estão aí gente Sejam bem-vindos Hoje eu tô trajado Recebi essa camiseta aqui do Núcleo Day by T, gente Eu espero receber mais camisetas, tá bom? Vocês vão me ajudar aí, pô Daí é toda estilizada Só faltou meu nome, né? Né, Jirley? O Jirley tem uma camiseta que tem o nome dele E eu fiquei com inveja Brincadeira Mas foi muito massa lá Que eu pude passar dois dias lá na Núcleo Foi muito legal conhecer os professores Eu não sei se tem algum professor que tá aí Lá de Baiti Foi bem massa Fiquei bem feliz Ter conversado com vocês Oi Márcia, tudo bem? A Fran tá aí Oi Fran Boa Que bom que vocês estão aí, gente Ai, ai Vamos lá, né? Hoje a gente tem Duas aulas do RCO pra falar Pode colocar meus slides aqui, Jornal Por favor Obrigado, querido E aí a gente tá no Encontro 12, gente A gente tem mais Cara, acho que essa aqui Mais três lives Né? Tem a live 13, 14 e 15 Isso Então são quatro lives aí E a gente vai terminar todos os conteúdos da RCO Oi Karina, tudo bom? E a gente vai dar aula Passar aí De uma forma pra vocês Todos os materiais do primeiro trimestre Do RCO Beleza? A gente vai continuar falando de HTML e CSS Esse vai ser o conteúdo aí até Lembra que eu falei pra vocês até Aula 42? Acho que é Acho que até a aula 42, cara Tem bastante conteúdo de HTML e CSS aí E prometo pra vocês que vai ser um pouquinho mais fácil Do que Javascript no Pong A gente vai falar Um pouquinho de como usar o GitHub, né? Cara, eu vou reforçar isso aí Acho que até o final do Do ano É... Sempre vai estar no roteiro Utilizar o GitHub, tá? Então Aula 7, 8 do RCO Muito importante Tá bom? Vocês tem que estar com isso afiadinho E Se não tiver Aos poucos a gente vai conseguir reforçar isso Porque vai entrar na nossa rotina Praticamente Nosso aluno Vai ter que Praticamente Decorar esse negócio Com o GitHub aí Mas vai dar certo Tá bom? E eu vou falar um pouquinho sobre cores E imagens Tá? Na aula passada a gente falou de texto A gente adicionou textos Títulos Parágrafos É... Conseguimos fazer algumas formatações Né? Mas agora não A gente vai mexer com texto Texto não, desculpa Cor e imagem O que você não precisar fazer? Bom Na aula passada eu coloquei no repositório É... No GitHub, né? Lembra? Eu vou ter que baixar Esse repositório Então o que estava salvo lá no P5 No Scratch Que salvava automático Agora não tem como mais É o CodePen faz isso pra mim Mas se vocês forem ver O CodePen Ele vai ter uma limitação muito grave Aqui na nossa aula Que é Inclusão de imagem Eu preciso pagar Uma licença PRO E aí eu não tenho licença PRO Eu só tenho a gratuita É... E eu preciso daí Ter um Sublime OVS Code Tá bom? Pra essa aula aqui Se eu for trabalhar com imagem Eu vou ter essa dificuldade E eu não vou conseguir fazer Tem outro jeito de fazer Essas imagens aparecerem Mas aí já entrem Outras alternativas Enfim Eu não quero complicar muito A cabeça de vocês Pode ser um encaminhamento futuro A gente fazer isso Por enquanto vamos fazer o básico Então conto com vocês É usar o Sublime Tá bom? Na minha aula lá Eu não tinha Na aula passada Na live passada Eu não tinha o Sublime Aí eu falei Tipo pro Gasparinho Eu falei Gasparinho, socorro Como é que eu baixo O Sublime aqui? Daí tem uma versão portátil Do Sublime Daí eu consegui rodar aqui Sem precisar Instalar Tá bom? Posso até mostrar pra vocês Como é que faz isso E aí então eu tenho que baixar O meu arquivo Tá bom? Então eu tenho até o slide aqui Eu tenho até aqui O meu GitHub Né? Então lembra Entrei, fiz o login Fiz o acesso aqui No GitHub É só pra vocês retomarem Tá bom? Tem aqui um encaminhamento Padrão Vou clicar aqui de novo Que não foi Eu vou procurar O meu Repositório Eu tenho um monte de repositório Inclusive eu deveria deletar alguns Que não fazem sentido Mas tem aqui Live HTML CSS Que foi o da live passada Que a gente fez Né? E aí eu posso Simplesmente pegar o código E baixar o zip Tá bom? Faço esse downloadzinho aqui Exatamente o que o slide Tá falando Tá bom? Vai de aqui E eu preciso ter o sublime Do meu computador Oi Maria Tudo bom? Não é neura não Fica tranquila Vai dar certo E aí vocês precisam Estar no curso HTML CSS Parte 1 Tá? A gente vai continuar Nesse curso aí E a gente vai Ter duas aulas Né? A gente vai colocar Imagem e cor Beleza? Então o objetivo da aula Né? Eu preciso revisar o conteúdo É Aula 13 É aula de cor Tá bom? Então a gente vai ter aí Que revisar o conteúdo Do GitHub Então como é que eu baixo Como é que eu abro Extrair o arquivo Colocar na pasta certa Isso pode demorar um tempo Tá bom? Pro nosso aluno entender Porque vai ser a primeira vez Que ele tá fazendo isso Tá bom? Então paciência Eu sei disso E tá tudo certo É Se demorar muito Nessa aula Faz parte Tá bom? Mesmo que ele fale assim Ah Marcelo Não consegui nem começar o projeto O aluno teve tanta dificuldade De extrair um arquivo Que meu Deus do céu Calma Tá tudo certo É Como vai entrar na rotina dele Fazer isso Baixar o arquivo Zipar Colocar na pasta Arrumar É Se levar uma aula Duas Tá tudo bem Não tem problema Tá bom? Não tem problema Porque Se ele aprender isso de verdade E isso for Já tipo Resolviu o problema Dessa turma Marcelo Cara O andamento Do ano letivo inteiro De vocês Vai ser muito mais fácil Tá? Então Não se preocupe com isso Eu vou falar um pouquinho Sobre o sistema de cores Que é uma coisa Que a gente já comentou Sobre isso Principalmente lá no cenário Na hora de colocar A cor no javascript O background Como é que coloca A cor 0 A cor 255 Né? Nosso retângulo Já a gente já falou disso Mas a gente não Aprofundou muito Né? E a nossa aula Vai falar um pouquinho Sobre isso E aí eu vou falar um pouquinho Sobre hexadecimal Que parece um negócio De De outro mundo Mas Vou mostrar pra vocês Que vocês não precisam Decorar nada de hexadecimal Tem um monte de recurso Que faz o hexadecimal Automático pra gente É E aí vocês podem usar Outros recursos Aí tem aplicativos Que fazem isso também Então tá tudo certo Vocês não precisam se preocupar Tá bom? Vamos lá Cor Bom Na aula passada Vou até abrir aqui O sublime Pra gente Ter junto Ó Eu fiz isso aqui Né? Peguei o arquivo lá Baixei Enfim Cara eu fiz aqui ó Peguei aqui Download Baixei o arquivo Aí eu descompactei ele Né? E deixei ele numa pastinha aqui ó Então ele tá aqui Descompactado Bonitinho pra mim Aqui eu já adicionei imagem Mas é como se não tivesse Essa imagem aqui Tá bom? Não tem esse banner aqui Porque depois eu baixei lá No curso da Lula Mas É Tá aqui Tá bom? Tá bom? Beleza? É E aí eu abri o arquivo Fiz assim ó File New folder Open folder Quer dizer Canto superior Esquerdo File Primeira abinha aqui Open folder E eu vou abrir a pasta Tanto que vocês forem ver aqui do lado Tem as pastas iguaizinhas ó Tem o readme Tem o licença Tem o style O index O banner Enfim Do jeito que eu fiz aqui Tá igualzinho Né? Igualzinho É Porque eu abri a pasta No Meu querido É Meu queridinho Sublime Tá bom? Então o que tá aqui ó Vai aparecer lá no Sublime Pra mim Eu posso abrir o style CSS aqui Eu posso abrir o index HTML aqui É E consigo manipular E se o meu aluno conseguir fazer isso só nessa aula Também tá tudo bem Não tô preocupado com isso Vamos aos poucos Tá bom? Porque isso vai entrar na rotina dele É Lá no Lá no No code pen Quando eu mostrar pra vocês De criar essas heads Essas body Essas coisas aqui Lembra que Parecia meio difícil né? E o Sublime ele é maravilhoso nisso Porque ó Por exemplo Se eu digitar Um Abrir Aqui E digitar um HT Ó Já aparece aqui pra mim aqui embaixo ó Eu dou um enter Ele já Joga todos os códigos que eu preciso Então Ah Marcelo O que é o head? O que é o body? Não sei o que Cara Ele já faz isso pra mim Tá? E aí por exemplo Se eu digitar aqui H1 Se eu digitar aqui H1 Ó Ele já abre e fecha Por isso que o Sublime é bom Tá? É Por isso que a gente recomenda usar isso Porque ele já faz essas indentações Automáticas pra mim Toda vez que eu abrir um H1 Eu preciso fechar o H1 Então ele faz isso pra mim automático Tá bom? E aí como é que faz isso? Cara Só digita aí E dá um enter Tá bom? Vocês vão conseguir fazer É E aí caso não tenha Instalado o Sublime Nas suas máquinas Por favor Peça pra o CRTE A gente tá fazendo uma força tarefa Aqui de conseguir fazer isso Mas pode ser que escape E aí tem algumas dificuldades É Os verdinhos Eu acho que já tá instalado Tem que verificar Vocês tem que me ajudar Inclusive Tá gente? Dá esse feedback aí pra mim Marcelo Não instalou Socorro A gente correr atrás aqui Conseguir dar os melhores encaminhamentos Preciso desses follow ups aí De vocês Dessas respostas aí Ah foi? Não foi? Tá dando certo? Não tá? É Mas tem outros computadores que não E aí a gente precisa do CRTE Que a gente precisa baixar o Sublime Tá bom? Qual que é o nome do negócio? Tá aqui ó Sublime Ó Na aula passada eu já comentei sobre isso Aqui ó Sublime Deixa aí negrito até ó Isso Beleza? E aí o pessoal do CRTE Eu acho que já vai reconhecer Bom Existem outros Não tem problema Mas É A gente vai falar um pouquinho Sobre isso E aí lá no nosso arquivo Se vocês forem ver A gente escreveu a cor Por exemplo Eu quero a cor É Red Blue Grey Eu escrevi uma cor Mas e se eu quero outras cores? Né? Imagina que eu É Quero uma cor muito específica E não tem texto ó Inclusive tem aqui no CSS Tem Tem várias ferramentas E ele me dá aqui ó Azul Ele já me dá a cor É Black Violeta Enfim tem várias corzinhas aqui Ah E eu posso escrever isso lá no meu No meu CSS Né? Brown Ele vai funcionar Mas tem aqui embaixo Se vocês forem ver Esse códigozinho que tá aqui ó Talvez vocês já tenham visto em algum momento isso na vida de vocês E vocês devem Talvez Falar assim Ah Isso aqui deixa pra lá Né? Isso aqui é o hexadecimal Tá bom gente? Mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre as cores aditivas Que é o que tá nos nossos computadores, monitores, enfim Nosso celular A gente usa muito as cores RGB, né? Aqueles ledzinhos inclusive É E elas são chamadas de cores aditivas Né? Dependendo da combinação dos tons de vermelho, verde e azul Eu consigo qualquer outra cor Por isso que ela é aditiva Beleza? Se eu juntar todas as cores Ela vai ficar branca Que é o que tá aqui ó Ó É o que tá aqui Se eu juntar o vermelho com O azul Vai ser Rosa Se eu juntar o vermelho com o verde Vai ser amarelo E assim vai indo Tá bom? E aí eu posso combinar É Um pouquinho de vermelho Um pouquinho de De azul Um pouquinho de verde E aí dá cada cor Né? E eu não sei se vocês lembram do desafio da aula 3 Da aula 3 da Ressol Eu pedia pra mudar o fundo É Que tava preto Eu pedia pra mudar pra um amarelo E aí ou seja Teria que ter tons De Vermelho Tons de verde E nenhum tom De azul Né? Deixa eu ver se tem aqui no slide Ah aqui inclusive ó Tem um ponto de tom De Vermelho Que é o R Que é o primeiro parâmetro Tem um pouco de G Que é um azul E não tem nada de blue Blue tá em zero Tá? Então Lá no background A gente usava esse comando RGB A gente colocava esses parâmetros E isso tem um padrão Por isso que é 255 Tá? É Porque são 256 valores diferentes É Esse número Meio que persegue a gente Esse 256 Tá? Na computação Não vou ainda entrar Não vou entrar em detalhes Por que que é esse número Acho que foge bastante Do escopo da aula Daí que vai em questão de hardware De peça de computador Acho que não Nem vou focar nisso Mas a gente sempre vai ter esse número Tá bom? De zero a 255 Por que que não é 256 aqui Né? 256 Porque o zero é incluído também Então são 256 valores Né? Não é do 1 até o 256 É do zero até o 255 Então Tem uma diferencinha aí Beleza? Marcelo Se eu digitar aqui 256 O que que vai acontecer? Ah Vai acontecer nada Vai continuar 255 Tá bom? Ele não dá a volta Não vai mudar Tá bom? Então Ah meu aluno colocou 900 aqui Marcelo Tá cara Não vai mudar nada Pode colocar 255 Vai na mesma Tá bom? Então é importante vocês saberem disso também Tem alguns comandos Que ele dá a volta Tá? É É como se fosse 260 Ele dá 260 Menos 255 Vai dar 5 Aí ele coloca lá o valor de 5 É Mas Não é o caso aqui Tá? Ai Kelly Isso aí é uma dificuldade Real assim né E a gente precisa É Pensar nisso É Eu acho que inclusive Eu acho que ia ser um encaminhamento Muito legal De falar aí Quais seriam as melhores cores Para os nossos estudantes Que são Daltônicos É Como é que a gente conseguiria Escolher melhores cores Né? Pra eles E depende muito do nível também né Eu Eu tive um amigo que Eu tenho né Ele não Ele não Eu continuo amigo dele Tá bom? Ele tá vivo Mas ele tem Eu só não trabalho mais com ele Mas ele é meu amigo E aí ó Tem uma tabela gigante Pra vocês entenderem Que em hexadecimal Ele vai 255 E Em vermelho Em hexadecimal É como se fosse O FF Por que que é FF? O hexadecimal Ele tem Ele vai do 0 Até o 9 E aí depois Ele vai contar Em vez do 10 Ele vai contar O A, B, C, D e F Aí depois ele volta Eu tenho um slide Que vai melhorar Essa explicação pra vocês Mas pense que eu tenho 16 possibilidades Pra Um parâmetro aqui E pra um outro também E 16 vezes 16 Nossa Que incrível né? A gente chegou no número mágico 256 E aí é exatamente por isso Tá bom? Então por isso que tem o hexadecimal Porque daí Em dois Dois parâmetros Eu consigo Escalar pra 256 possibilidades Se eu fosse num decimal normal Ele vai de 0 Até 99 Então Tipo Tá faltando um número ainda Mas como é em hexadecimal Ele vai fazer isso pra mim Marcelo Que difícil Socorro É Não consigo fazer isso É Não tem problema Tá bom? Eu vou mostrar até algumas dicas aí Mas é importante vocês saberem Que existem O hexadecimal E ele faz parte Da nossa vida Tá? É Então É importante mostrar o significado Das coisinhas aí Pra vocês saberem E aí tem várias cores Tá? Como é que a gente faz O ciano O verde O azul O preto É Tem várias cores Aqui E aí ó Só pra vocês entenderem Tem o R O G E o B Mesma coisa Só que lá no meu Comando lá do Do HTML Ele é uma sequência De seis caracteres Tá? Sendo que dois São pro Vermelho Dois são pro verde E dois são pro azul Tá bom? Um fato curioso aí Pra vocês Verem Se os três parâmetros Se os três parâmetros forem iguais Iguais Por exemplo 1, 1, 1, 1, 1, 1 Tipo tudo 1 Ou F1, F1, F1 F2, F2, F2 F3, F3 C2, C2, C2 E C2 É tom de cinza Tá bom? Então se os três parâmetros Forem iguais Repetitivos Se não são periódicos Assim Eles são repetidos E aí eles são Tons de cinza Mas aí eu mostro pra vocês Daqui a pouco Tá bom? Ah, e aí aqui Aqui mostra Por exemplo Quando eu vou colocar cor Lá no meu Excel No meu Word Vou fazer uma apresentação E eu quero fazer um custom Na cor Mas certamente Vocês já fizeram isso E aí tem essa palheta De cor aqui Quando vocês mexerem Cara, isso aqui Fica mudando o tempo todo Isso é hexadecimal Tá? Ele faz isso pra mim Né? Se vocês forem Talvez O grupo de estudos Lá dos formadores Eles pegam Os imagens Os banners Lá de um site E dá pra mudar a cor E a gente só consegue Mudar a cor Em hexadecimal Ou seja Faz muito parte Da nossa rotina Não só como Programador ou programadora Na hora de fazer Um slide, cara A gente precisa saber Um pouco de hexadecimal E o objetivo dessa aula É isso, tá bom? Mostrar um pouquinho Pro nosso aluno O significado E a importância De ter esse conteúdo aqui Tá? E aí O encaminhamento É Eu gosto muito De De inventar Umas cores Meio malucas Aqui, né? Então eu vou falar assim Cara, eu não quero Usar aquele Aquele red Red E grey Não quero Eu quero usar Uma outra cor Quero usar uma cor De tomate Sei lá Um tomate Meio estranho E como é que eu faço isso? Eu uso muito Essa palheta aqui Tá? Eu venho aqui Lá no Excel da vida Ou num Google Docs Eu tava fazendo a apresentação Aqui, eu tava mexendo nisso E aí eu escolho a cor E essa vai ser a cor A minha palheta de cor Do meu site Né? Então eu posso dizer Ao invés do fundo Vai ser isso aqui Tá? E aí pode Me ajudar Beleza? Então o que que a gente faz? Né? Ó Até Tem aqui Então por exemplo Se eu quero no meu código lá Abrir meu código E lá no meu style Tem lá Ó Eu coloquei um red E um background gray Aqui, né? Mas eu quero mudar Esse vermelho aqui Eu não quero que seja Esse vermelho Eu quero um outro tom de vermelho Vou até dar um maisinho aqui Pra ficar maior Foda Control mais, tá gente? Pra aumentar o tamanho E control menos Você diminui, ó Isso aqui é um atalhozinho Do Do nosso sublime E aí eu posso adicionar Em hexadecimal Isso aqui Por exemplo Se eu quero um tom de vermelho Do jeito que eu mostrei lá no slide Ó Eu não preciso de nenhum tom de verde E nenhum tom de azul Né? Então pode ser FF Zero 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 Que significa que eu não vou ter nenhum Valor Tanto de verde Quanto de azul Tá? Então por exemplo Se eu fizer isso Vamos lá no sublime Ó Colocar O joguinho da velha Opa Isso FF Zero 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 Ó São seis parâmetros Tem que lembrar disso Seis parâmetros Dois pra vermelho Dois pra verde E dois pra azul Posso dar um Control S Ó Control S Salva E aí como é que eu vejo O meu site? Porque lá no CodePen Ele mostrava E agora? Não mostra Eu preciso abrir o arquivo Tá? Então eu tenho que vir aqui Lá na minha pasta Todo um rolê Eu clico aqui E vai ter O meu Ó E aí vai ter as cores aqui Ó Dá um zoom Mas É Se essa cor for um pouco mais suave Tem como? Tem Por exemplo Se eu colocar aqui É Ah Vamos lá Salvo Vem aqui na minha página Atualizo ela Ó Ficou um pouco mais escura Tá vendo? Mais vinho Ela tá mais escura E se eu colocar E se eu colocar Zero, zero Aqui Um Por exemplo Um, um É como se fosse Um tom de preto Né? Ó Mas ele tem Um pouquinho de vermelho Nem dá pra ver Ele tem um pouquinho que tem Tá? Então a gente pode Alterando as cores Assim E eu não fico preso A A uma cor só A uma tonalidade Que é A do textinho red Tá bom? Então a gente tem essa opção Lembra que eu falei lá Que tom de cinza Significa que as cores São as mesmas? Ó Isso aqui é uma curiosidade Muito legal Nossa, cara Eu ia adorar Que a gente fizesse isso Com o nosso estudante E ele chegasse nessa conclusão Sabe? Tipo Nossa, são os três Sim, são os três Ó Como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui em custom Ó Vem aqui no cinza Ó Aqui é tom de cinza Ó Daqui pra baixo E aí vocês vão ver Que eles são exatamente iguais Ó D7, D7, D7 Ó D2, D2, D2 Ó A4, A4, A4 São todos tons de cinza Ó E aí Toda vez ele é repetido Toda vez Pra tom de vermelho Azul Não, verde e azul No caso lá Na Lura Ele coloca A sequência de Três C's Mas eu poderia muito bem Colocar B7, B7, B7 Ó Vamos colocar aqui Ó B7 Pode ser minúsculo ou maiúsculo Tá? Tanto faz Ó Rodo Lembra de salvar Se não salvar Não vai dar certo Aí eu atualizo minha página Ele fez o tom Até mudou o cinza, né? Então isso aqui é uma curiosidade Bem legal Pra vocês mostrarem Pro nossos estudantes Beleza? Mesma tonalidade De vermelho Verde e azul Eu sempre esqueço a ordem É igual O mesmo parâmetro Da cinza Tá bom? Com Com os diferentes Tonalidades aí Inclusive no background Se a gente colocar Um parâmetro só E mudar de 0 Até 255 Ele só fica cinza, né? Por quê? Tipo um parâmetro só Sendo que aqui Eu tô explicando 3 Porque ele é repetido Daí o O meu código lá Do background Ele já meio que triplica O valor E já dá tudo certo Tá? Perceba que os códigos Eles já começam Fazer sentido Por que que no background Lá no javascript Na hora de eu fazer A cor do pong Lá da minha raquete Do cenário Eu só coloquei um parâmetro Sendo que é rgb Né? Porque é o mesmo Então não precisa especificar 3 vezes o mesmo valor Fica redundante Mas não é hexadecimal Que a gente Tem que deixar redundante Tá? Então essa é a aula 13 Beleza? Difícil, gente Não mexer no código Mas eu ensinei um contexto aí Muito legal Pro nosso aluno Entender um pouquinho De hexadecimal Não vou cobrar isso Qual é a cor Hexadecimal De um azul BB Tipo Não Tá bom? Não precisa A gente pode muito bem Vim em ferramentas Procurar qual que é a cor Do sim Do azul BB E pegar o hexadecimal E tá tudo certo Beleza? Deixa eu pegar aqui Ó, um azul BB Vamos lá Cara, tipo isso aqui, né? Lá Não tenho BB, gente Não sou pai Daí eu não Não sei Acho que não precisa ser pai Pra saber qual que é o azul BB, né? E aí a gente vai pra aula 14 Ó, deixei até o código aqui Caso vocês queiram E aí lembra Terminou a aula 13 Salvo o arquivo E joga no meu querido HTML No meu GitHub Tá? Como é que eu faço isso? Eu salvo o projeto Salvar, ó Salvei Salvem o projeto, alunos Compartilhem Coloquem lá no repositório O que que a gente faz? Vou na pasta do meu arquivo Tá aqui, ó A pastinha Tá todos os arquivos aqui Vou até dar um zoom Pra todo mundo ver Um arquivo grandão Ó Aqui tem 4 arquivos aqui Eu vou copiar esses arquivos E vou jogar lá no meu GitHub Então se eu tô lá O aluno Ele abriu o GitHub aqui Eu não vou pedir nunca Pra ele fechar essa aba Deixa essa aba aberta Porque a gente vai usar ela Só que eu vou adicionar arquivo E upload o arquivo Tá? E eu vou Simplesmente Arrastar os arquivos E jogar Ou eu posso escolher eles aqui Tanto faz Então eu vou pegar aqui, ó Arrastei Joguei Mas Marcelo Eu não mexi no MD Lá no No readme No licença Por que que eu tô jogando O mesmo arquivo? Se é o mesmo arquivo Ele não tem alteração O GitHub nem vai considerar isso Tá? Então por exemplo Eu posso falar assim, ó Aula 13rco E aí eu dou um commit E aí ele nem vai alterar Ó Ele nem dá o commit aqui, ó Aula 13rco A única coisa que aparece É isso aqui, ó E aí eu vou no CRC aqui E aí tem Aula 13, aula 13, aula 13 Ó Eu posso clicar aqui nesse commit Cara, olha que coisa mais maravilhosa, gente Eu consigo saber exatamente Aonde foi Que eu mexi no código Então por exemplo Ao invés do readme Ó O meu aluno Ele trocou Vou dar um zoom No commit Eu vou saber isso, ó Ele trocou dessa cor E adicionou essa cor aqui Hum Ele entendeu a minha aula Olha Ele trocou isso aqui Agora ele tem isso Por isso que eu adoro o GitHub Porque ele me mostra É O passo a passo Que o meu aluno fez Eu consigo acompanhar O projeto dele Olha que incrível Linha a linha O que ele mexeu O que ele não mexeu Como que ele foi Ó Que eu tava até ajustando o código Antes de começar a aula Tipo Esse style aqui Foi uma coisa da aula passada Que a gente não usa mais A gente colocou em outro local Enfim Tá tudo arrumado A gente conseguiu Eu sei o histórico Do meu aluno Eu consigo ver A progressão dele E isso é fantástico O que o aluno fez O que o aluno não fez Qual o código que ele alterou Qual o código que ele não alterou Isso eu consigo ver No commit Tá Por isso que o commit É tão importante Ó E é por isso que vocês Tem que às vezes Pedir pra eles escreverem Algumas coisinhas aqui É Porque se vocês não pedirem A gente não vai saber Qual que é qual Qual o commit Que ele deu Tá bom Então E aí pronto Eu tô aqui E aí eu vou pra minha aula 14 Novamente eu vou baixar O arquivo Vou dar o download dele Né Então essa rotina Do github Ela é fundamental Vou baixar o arquivo Aqui de novo Ele vai baixar o zip Ó Vou salvar Eu vou descompactar Mostrar na pasta Ó Vem aqui Abro esse arquivo Aí eu vou lá E distrair tudo Distraio Ó Distraio tudo Aí eu sei qual que é a pasta Aí eu posso vir aqui no No meu querido Sublime Open folder Abro a pasta Mais difícil que física É nada Maria Não é O começo é difícil mesmo Tá Mas eu entendo isso E eu tô tudo Tá tudo certo Ó E eu vou abrir aqui Vou abrir aqui Ó Vou selecionar a pasta Ó Tá aqui Pronto Abriu o repositório Ó Banner index Strong Pronto Cliquei duas vezes Ele abre aqui duas vezes Tá bom E aí a gente vai começar Por exemplo A aula 14 Já tá tudo certo Prontinho pra começar É Vou fechar essa pastinha aqui Porque ela é distração Isso aqui sim Eu vou abrir o index Pra gente ver o que tá rodando Aí eu posso Pegar aqui o meu arquivo Ó Fechar Fechar Aqui pra um canto Vamos um Link sublime Esse aqui Aqui pra cá Ó Pronto Tô com o meu código aqui Bonitinho E aí a gente vai pra aula 14 do RCO Beleza? Como é que a gente vai fazer Essa aula 14? Vou abrir aqui Oi Edson, tudo bom? Então O que a gente fez? Rotina pro nosso aluno Acessar o GitHub Tem que acessar o projeto Tem que acessar o sublime Isso faz parte A gente falou um pouquinho De sistema de cores E eu falei lá Das cores aditivas O R, o G e o B E a gente também falou um pouquinho Do hexadecimal Que agora em vez de ser os decimais Tem mais inclusão de Seis letras Do nosso alfabeto Do A ao F Bom E a sequência é essa Vai do 0 ao 9 Vai O A ao F Depois vai 11, 12, 19 Até o 19 Aí depois Um A Um B Um C Um D Um F E assim vai indo Tá? Meu aluno Qual que é a prioridade dele Aqui dessa aula Marcelo Que que eu preciso focar Cara É o primeiro né Rotina do Do GitHub Se não Dá uma complicada Sistema de cores Talvez Acho bacana Extadecimal Lembra que eu mostrei Pra vocês Que tem ferramentas Que fazem isso Pra gente automático Então Só saber que existe É Que agora Ao invés de um Números decimais Tem algumas letrinhas Aí do nosso alfabeto Que vai do 1 ao F Tá bom? É É isso E aula 14 Que que a gente vai fazer? Conteúdo do GitHub De novo É A gente vai colocar Alguns identificadores Nosso texto Vou explicar pra vocês Um pouquinho da dificuldade Vou adicionar a imagem E E aí tem algumas propriedades Do CSS Tem o O weight E o width Né? É Que são exatamente A largura e a altura Lembra lá do javascript Que a gente fez o pong Tem aquela propriedade lá De largura De altura Pra ver a raquete Se bate Se não bate Enfim Estamos usando aqui de novo Tá? E aí tem o conceito de border Padding e margem Tá? Nessa aula a gente não usa muito isso Na prática Mas Se der tempo Eu acho muito bacana A gente comentar sobre esse assunto Porque ele precisa ser bem Trabalhado Ao longo do ano Assim, sabe? Não tenho a expectativa Que meu aluno É Saiba isso aqui Nessa aula Tá? Não Nossa Longe disso Porque isso aqui é um conteúdo Que demora um pouquinho Pra ele juntar Fazer essa conexão Mas é a primeira vez que ele vai falar E aos poucos a gente vai reforçar isso Praticamente as 42 aulas vai ser Em algum momento a gente vai falar disso Então toda vez tem Não são 42 né São 32 E aí tem muitas aulas lá Que a gente vai falar Sobre A border O padding E o margem Tá? Então Se não der certo Nessa aula Não deu tempo Tudo bem Foca No conteúdo do GitHub Então tem que baixar de novo Lembra que eu já baixei O arquivo Já fiz extrair Tudo isso tem que estar na rotina Se vocês forem ver Conforme vocês vão pegar na prática Em dois minutos você faz isso Se não tem prática vai demorar uns 10 Né? Então tem que ir criando esse hábito Com o nosso aluno E aos pouquinhos ele vai pegar Essa manha E a gente vai criar esse identificador aí Que também é um assunto importante E adicionar imagem Que não é tão difícil assim Então Na aula passada A gente Na aula passada não Na aula retrasada Na aula 12 né? A gente fez isso daqui né? Que é um style Font size Pra um parágrafo só Lembra que eu falei assim Eu quero aumentar O texto daquele parágrafo só Não quero aumentar De todos os parágrafos E se a gente colocasse Aqui no sublime O p É Fonte Ó aqui já aparece tudo pra mim Ai Marcelo Não lembro do comando Cara Olha aqui Já acha que pra mim é automático Se eu colocar isso aqui Vai pra todos os parágrafos Calma Eu acho que eu tô mexendo No arquivo errado Pera aí Não Quero salvar esse É esse aqui Ó Aí eu vou lá aqui ó Por exemplo Ponte Ponte size Tem várias propriedades aqui Eu já nem preciso mais decorar elas Porque o sublime faz isso pra mim Ele que tem que trabalhar Eu só vou Só vou mandando os comandinhos Tá É E aí eu vou abrir o index aqui Arquivo Aí você vai ver que todas as fontes Elas aumentaram Né Ó Se eu colocar 50px Salvar Atualizar Você vai ver que todas as fontes Vamos lá Aumentou Aumentou? Ou eu tô louco? Pera aí Não, não aumentou Ai Tem esse negócio aqui Salvar o arquivo Foda Aí ó Ficou gigante E aí não ficou gigante A única coisa que não ficou gigante Era esse aqui Porque era o texto que eu queria aumentar Ou seja Eu tenho um problema aqui Que é É Tô mexendo no CSS Num arquivo que é HTML Tipo Isso não pode acontecer mais E a gente precisa ensinar O nosso aluno Que agora ele não vai fazer mais desse jeito Tá É Vou atualizar aqui E a gente Como é que nós fazemos isso? Ao invés de eu colocar Isso daqui Esse font px Eu vou criar uma Id pra ele É como se fosse uma variável Pra essa tag Que a gente faz assim Ó Aí eu posso colocar aqui Por exemplo Missão Ó Id Dois pontos Não Id Igual Entre parênteses Missão Tá E aí se eu jogar no CSS Esse missão Ele vai conseguir formatar o texto Pra esse parágrafo Por exemplo Aqui no final Aí já não é mais tag A gente vai colocar Isso aqui ó Missão Abre e fecho Mesma coisa Ponte size Aí eu vou colocar aqui 30 px Só pra gente mexer em alguma coisa Ó Salvei o arquivo Aqui eu vou salvar também Ctrl S Vou salvar Ó Aumentou o tamanho Só desse arquivo Por quê? Porque é a mesma id Que eu tô chamando aqui ó E aí a medida com que Agora gente Isso aqui é um assunto Muito importante Tá Porque mais pra frente A gente vai colocar Id em quase tudo Porque cada conteúdo Tem uma formatação diferente Então eu preciso criar uma id Pra cada conteúdo Então cada tag Imagina por exemplo Que eu tenho Dois H1 Tem um H1 aqui Daí depois eu tenho mais um H1 E eu quero diferentes tamanhos Desse H1 Ou diferente cor Ou deixar Uma em negrito Outra em tálico Né É E aí eu preciso de IDs Pra poder fazer isso Tá bom? Separar o conteúdo É como se Na verdade Lá no nosso editor de texto Eu conseguisse selecionar Só essa parte que eu quero E trocar A formatação Só que no CSS No HTML Eu preciso Identificar essa Marcação Através do ID Tá bom? Então ID Igual Dois pontos O nome Da variável Pode ser qualquer uma Tá bom? E aí eu coloco missão Porque nesse parágrafo Que eu tô falando da missão Beleza? É isso No nosso site Se vocês forem ver Vai ter Uma imagem Em cima E a gente não ensinou A usar a imagem ainda Né E a gente vai aprender agora O que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa Tem que ter O arquivo A imagem Na mesma pasta Do index HTML E do style CSS Precisa Tá na mesma pasta? Não necessariamente Tá? Se eu falar que toda vez Tem que tá Eu tô mentindo Mas pra gente Que tá começando Vamos colocar tudo Na mesma pasta Tá bom? Pra gente não se perder Senão vai ter O problema de diretório De pasta E fica meio complicado Então Arquivo HTML Arquivo CSS E todas as imagens Que eu vou colocar Na minha página Deixa tudo Numa mesma pasta Bom? Então meu aluno Falou assim Ah professor Eu não tô querendo Fazer site de barbearia não Eu quero fazer um site Da minha realidade E eu quero fazer Um site de música Eu quero fazer um site De É Da empresa do meu pai Do negócio da minha mãe É Sei lá Qualquer coisa Eu quero fazer um site De notícias Eu quero fazer um jornal E eu não quero fazer barbearia Mas como é que eu vou adicionar? Fala pra ele Coloca os seus arquivos Tudo na mesma pasta Senão vai dar problema Tá bom? Isso aí é padrão Todo mundo tem que fazer E eu vou adicionar imagem Então eu vou adicionar imagem Isso a imagem Tanto faz Onde eu vou colocar No nosso Nosso site A gente coloca em cima Mas não necessariamente Precisa ser Pode ser em qualquer lugar Ó Vou digitar em MG Ele já vai fazer aqui pra mim Olha que maravilha E aí ele já vai colocar O source Que é o SRC E eu vou digitar Banner Ponto JPG Que é justamente O nome do arquivo Vou em salvar Ctrl S Vou atualizar minha página Ó Já tá lá Minha imagem Ótimo Já tá funcionando Ó E aí se eu atualizar Minha página Ó Putz Aqui ela tava Do tamanho cheio Ó Ó que legal Será que na hora De eu aumentar A imagem Putz Deu ruim Deu ruim Deu ruim né Ficou meio estranha É E eu preciso aumentar Esse tamanho Então o que que eu faço Eu posso criar um ID Então por exemplo Eu posso colocar aqui um ID Dois pontos Igual Igual Digito lá Banner Ó Salvo meu arquivo Salvo ele Se eu atualizar Não vai acontecer nada Por quê? Porque eu não chamei nada Aqui no CSS Mas eu posso chamar aqui agora Banner Por que que você fez isso Marcelo? Sendo que só tem uma tag IMG Eu poderia colocar IMG E o conteúdo? Sim Mas será que eu não vou ter outra imagem? E eu vou querer uma formatação diferente Pra uma imagem? Uma outra Enfim E aí vocês vão começar Já a pensar nas práticas No futuro Eu preciso de uma imagem aqui De um ID Pra essa Pra essa imagem Porque eu quero formatar Só essa imagem A outra imagem Eu nem sei o que eu vou fazer ainda Mas Se eu mexer nela Não vou desconfigurar a outra É isso que vocês precisam tirar E aí eu vou colocar aqui Por exemplo A largura With 100% Salvo Atualizo minha página Ó Já aumentou Ai Que maravilha Aí ó Incrível Se eu colocar 50% Ó Ó O que vai acontecer Salvo Tem que salvar Se não salvar não vai E atualizar a página Diminuiu Então Vou colocar o 100% aqui Tá A aula 14 Que eu gostaria que fizesse É isso Tá Então a gente inseriu A missão E o banner Só A aula 14 Mas tem um conteúdo Lembra que eu falei pra vocês Que tem um conteúdo aqui Que eu falei de É Aqui eu já coloquei É Não Mas é esse aqui ó Quer ver Aqui Das propriedades De border Padding E width Né Margin Quer dizer Margin Border E padding O width Acabei de usar Weight É a altura Então Se eu colocar a altura 100% Cara Vai ser a altura inteira Da página Gente Será que essa página Como é que vai ficar isso Acho que não vai dar certo Mas testem Tá Acho que é legal o teste A gente adicionou imagem A gente adicionou Identificadores Que é os IDs Pra marcar os elementos Específicos do código E aí vamos fazer Alguns testes aqui ó Eu quero abrir isso aqui No Chrome cara O Chrome é mais Mais legal Vamos tentar abrir aqui Com o Chrome Botão direito Abrir com Chrome Por que a gente adora o Chrome? Ah Porque tem uma parte aqui Que ela é bem legal Que é o inspecionar É E ela funciona super bem Aqui no Chrome Ó E aí tem esses Elementos aqui Meio de É A galera acha que é Meio hack né Mas o que que significa isso? Aqui aparece todos os elementos Pra mim Ó E aí eu consigo ver O que tá em cada coisinha Né O que que é o bore Ó O bore é o corpo Todo da imagem Se eu marcar o head Se eu marcar o head aqui Não aparece nada Porque é a informação Pro navegador Vou fechar isso aqui Ó Se eu clicar por exemplo Na imagem Cliquei na imagem Tá aqui ó A especificação Que eu coloquei Lá no No meu querido No meu querido Sublime Se eu clicar aqui ó No No H1 Eu vou conseguir ver Tudo que eu fiz Ó Text align center E aí tem uns comandos aqui Que eles são Padrão Tá É Display block Enfim São conteúdos que a gente vai ver lá na frente Mas eles já vão conseguir ver Que tem algumas coisas aqui Que eles fazem Automaticamente Ou seja Sem eu configurar O CSS por padrão Fez pra mim É O que que eu vou fazer Eu vou adicionar uma border nele aqui Que é uma borda Só pra gente entender Eu posso escrever aqui mesmo ó Border Ó Aparece Eu vou colocar 10px Solid Ó Só de adicionar É A cor Ela já faz a borda Tá E aí tem Esse é o conteúdo Da minha borda Então eu posso fazer Ela Como se fosse uma célula no Excel Se eu atualizar isso aqui Não vai mudar nada Então Mas eu poderia muito bem Digitar aqui no Sublime Ó Poderia muito bem Adicionar aqui ó Border Ó Ah Aqui é uma dica legal ó Border Ele achou pra mim O que eu quero Pra eu conseguir escrever o texto inteiro Ó Por exemplo Posso colocar isso aqui E eu dou um tab Corto o tab ó Ele escreve pra mim inteiro O texto Ah Não é isso que eu quero Isso aí Tá Então o tabzinho Ele completa pra mim o texto Tá bom Pra ajudar vocês aí Nos códigos E aí eu vou adicionar aqui 10px Solid Ele vai fazer a mesma coisa Então Se eu atualizar minha página agora Ele vai fazer isso Se eu adicionar 20px E atualizar Ó Fez a borda maior ainda E aqui já atualizou pra mim Ó Tá bom Mas o que que eu quero que vocês vejam Que aqui tem A borda Que é o 20px E aí tem o espaçamento Interno Da borda E o espaçamento Externo da borda O espaçamento Interno É o padding Que é esse cara aqui Então por exemplo Eu podia digitar aqui no No meu Padding Ó E aí eu vou adicionar É Deixa eu adicionar O padding Top Só pra gente achar Ó Ai como é que escreve Ó Vim aqui Então enter Ó Vou colocar aqui 30px Ó Ele já faz pra mim Automático Ó Se eu quero 100px Já vai funcionar também E aí vocês vão ver Que agora a gente Ao invés de ficar dando Enter no texto lá Eu consigo usar O padding Pra aumentar os espaçamentos Tá É Então é uma ferramenta Muito legal É E eu também posso usar O margin Então por exemplo Margin Top Ó Tem lá aqui também Ó Margin top Eu posso adicionar 100 aqui também Ó Então tem o espaçamento Interno da borda E o externo da borda Se o meu arquivo Meu elemento Não tem nenhuma borda Tanto faz Né Porque imagina Que isso aqui tá apagado Ó Vou lá e Desmarco ela aqui Ó Qual que é a diferença De eu tirar isso aqui Deixar um zero Vou até desmarcar E adicionar aqui Um 200 Não dá nada 100 100 Tanto faz O espaçamento é o mesmo Tá bom Mas é importante vocês saberem A diferença do margin E do padding Tá bom Margin é fora da borda E o padding dentro da borda Marcelo Que socorro Isso é difícil Calma Isso não tem Isso aqui aparece visualmente Pra vocês Tá Nessa ferramenta aqui Não precisa saber dela Mas assim No curso ele mostra Como é que mexe nisso Eu tô mostrando aqui agora também Esse domínio Desse recurso aqui Ele leva tempo Tá bom Mas saiba que existe E ele tá pra te ajudar Beleza É só isso que eu quero Que vocês entendam Ele existe E está pra te ajudar Então ó Atualizei a minha página Saiu Por quê? Porque o que eu escrevo aqui Ele não vai pra página mesmo Aí o aluno gosta né Ele pega isso aqui Ele escreve assim Ó Vou trocar aqui Live E pensamento Computacional Aí ele começa a mexer nas páginas né Ó Eu escrevi errado E aí ele começa A brincar Com a página do Google Com o YouTube Com a página da G1 Da Globo Da página da Secretaria de Educação Ele vai começar a brincar com isso Por quê? Porque ele começou a entender Como é que funciona o console O que é o H1 Aonde que tá as coisas O que é essa marcação E ele consegue manipular o site inteiro Mas não é o site dele Mas ele consegue brincar com isso Acho que talvez tem alguns alunos Que já façam isso Sempre tinha uns aluninhos meus Meio esperto Que fazia isso Ele brincava com essas coisas aqui Mas ó Atualizei a minha página Saiu Aonde que vai ficar de fato O conteúdo? Lá no Sublime Então Não é aqui Ah Marcelo Mas aqui tá tudo pronto Tá tudo código aberto Eu posso copiar e colar Pode Pode Tá tudo aqui ó E todos os sites Tem a mesma coisa Tá Os sites estão abertos Você vai num site Da Secretaria de Educação Dá um inspecionar aqui Você vai conseguir ver Todo o código Só que qual que é a mãe Aqui pra você entender Tem que conhecer O que que é tag H1 Ah tag H1 tá lá em cima Tag P tá mais pra baixo Onde que tá esse documento aqui Onde que tá Tem que ir procurando aqui Aos pouquinhos Pra vocês irem achando Tá bom E essa página é a mais simples Que a gente pode fazer Marcelo Estou incendendo No Alura Por que meus alunos Terminam As tarefas E agora Como assim Maria Me ajuda Não estou entendendo No Alura Por que meus alunos Terminaram As tarefas E agora Maria Tem um monte de tarefa Se você precisar de mais Eu arrumo mais tarefa Pra você tá Tarefa Eu tenho um monte aqui E aí ó Esse conteúdo aqui De margem De Orders Essas coisas Não vamos usar Mas é importante saber Mais pra frente A gente vai usar Isso de verdade O Solid Até pra deixar A borda Do jeito que a gente Mostrou aqui Pô tem como arredondar Essa borda Que tem Tem propriedade Que faz isso Tem aula da Alura Que ensina a fazer isso Enfim A gente vai trabalhar Muito nesse conteúdo Então Ah Marcelo Esse conteúdo aqui Não faz sentido Calma Vai fazer Primeiro assunto Se der tempo Não deu tempo Tudo bem Acontece Em algum momento A gente vai retomar isso Beleza Usei no melhor Forma possível E aí ó Atualizei minha página Não tem mais nada Mas eu quero Agora como eu terminei O meu arquivo aqui Eu vou salvar ele E eu vou adicionar lá No github de novo Então eu vou vir aqui No github Adicionar arquivo Upload arquivo Aí eu tenho que pegar O arquivo certo Esses aqui Ó E eu posso pegar O arquivo da pasta inteira Vem aqui Jogo Vai fazer o upload Dos sete arquivos Coloca aqui Aula 14 Aula 14 É isso ó Aí dei um commit Isso tem que ser na rotina Se vocês forem ver Não demora muito Em um minuto O aluno consegue fazer isso Desde que tenha prática Né Então No começo Truncado Depois não mais Ó E aí eu clico na aula 14 do RCO Vamos ver o que o Marcelo fez Na aula 14 do RCO Hum Ele adicionou essa imagem Ele tirou isso aqui Ele adicionou A missão Aqui ele Tirou esse negócio aqui Adicionou Adicionou E fechou Foi isso que ele fez Ah legal Ótimo Pronto E aí A gente consegue ver O que ele tá Mexendo Tá bom Nos códigozinhos dele Aí a gente consegue acompanhar Semana a semana Clico aqui Vamos ver Ó Daí tem os históricos Dos commits Ó Histórico da aula 13 Onde que eu vi isso Ó No reloginho Que tem aqui do lado Clico aqui Ó Histórico da aula 13 Do RCO Clico Tá lá O que a gente fez Ó E aí tem o histórico De todas as modificações dele Olha que massa Isso aqui gente Pra gente conseguir avaliar A evolução do nosso aluno Chamaram isso Um nome bonitinho De artefato Vou usar esse nome Nosso artefato Fica aqui Ó Vou até adicionar Uma topics aqui Que não tem né Topics Live Pensamento Computacional Aí se vocês quiserem procurar Meu arquivo Tá nesse topics aqui ó Tá Aí tá lá Beleza Olha aí tem a porcentagem 88% 81% Do meu código Isso aqui é o GitHub Que faz pra mim ó 88% Do meu código É em HTML E 18.2% É em JavaScript Ó Já tô começando A trabalhar com duas linguagens De programação Daqui a pouco tem o JavaScript Aqui também Daí fica tudo um combinadão E é muito difícil Explicar só um conteúdo E não explicar os dois Sabe gente Ou os três conteúdos Vocês vão ver Eles andam muito juntinhos Assim sabe E aí por isso que parece Um monte de linguagem Mas é Cada um faz uma coisa Um adiciona o texto Um estiliza E um outro traz Uma dinâmica Pro nosso site Beleza 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 É isso Por conta do BI Tarei a falar na Lula Eles fizeram 100% do Pong Mas conseguiram fazer o jogo Desanimaram Maria Você tá no Você foi pro JavaScript Do Pong Me ajuda aqui Ah eu tinha que fazer Uma coisa aqui também Que era Pegar o jogo De um aluninho Tira a minha página aqui Só coloca O meu rosto aqui Que eu vou fazer uma coisa No Scratch aqui Rapidinho Obrigado Pera aí gente Eu vou fazer uma coisinha aqui Como é que eu vou achar agora Esse jogo aqui O professor lá de Byte Falou pra eu jogar O jogo do aluno dele Pera aí Tem que fazer isso Isso é importantíssimo É Gente é difícil Tá Eu tava conversando hoje Sobre isso Eu acho que talvez seja O componente mais difícil Da grade Tá Tá Calma lá É Deixa eu ver se eu acho Onde que eu vou achar isso Cara Aqui Pera aí Meus estúdios Será que eu tô aqui? Pegou uma ação turma C Não Colégio Ah não vou achar Cara Ai que droga Dois alunos já fizeram Nossa que legal No noturno Ele só tem uma aula Né Rafa Motivar os alunos Assim a gente precisa conhecer O nosso estudante Né E eu acho que tem que trazer Meio que o propósito Pra ele Do que é o componente É Eu acho que o HTML E o CSS Pode ajudar muito eles Isso Tá bom É Julgue Veja se é necessário Pular o conteúdo Do Pong Pro HTML e CSS Veja se eles gostam Depois a gente pode retomar O conteúdo do Pong Porque no final das contas Cara O aluno precisa estar muito Inserido no contexto da aula Né E a gente precisa fazer Esse encaminhamento Tá bom Tendo com muita calma Pra nos amar Não rende muito Mas tô conseguindo manter O ânimo de todos Pela aprendizagem Ótimo Sibeli Fico feliz que tá dando certo Aí Rafa a gente pode conversar Depois melhor Tá Posso te ajudar Fazermos algumas coisas aí Como é que tá a frequência deles Eles participam bastante Das aulas Ou Tem dificuldade com presença deles Nas escolas Importante também ver isso Oi Edmilson Tô bom Gente Eu não achei aqui O arquivo do Scratch Cara Nossa Tô triste Aqui Aqui Não Ah não consegui achar Ah na próxima semana eu acho Ah vou pedir pro professor Me mandar esse link aí Em vez de ficar procurando o Scratch Os alunos sempre presentes Olha que da hora Participam Beleza A gente pode conversar depois Rafa Tá Como é que a gente vê Se eles estão Se eles estão dispostos aí A aprender outras linguagens A gente pode ir direto pro CSS A gente pode ir direto pro CSS E aí eu acho que Cara eu acho muito legal essa parte Que cada aluno pode fazer o seu próprio projeto E usar os conteúdos do CSS E usar os conteúdos da Alura Não precisa ser necessariamente uma barbearia Cada um tem um contexto Mas na barbearia Mas na barbearia a gente coloca um estudo lá Um exemplo E aí a gente vai adaptando Não é que nem a imagem Pode ser qualquer imagem Né Mas tem a imagem lá na Alura Que tá bonitinha Já pronto pra ser baixada É o encaminhamento mais fácil Né Será que ele vai procurar Uma outra imagem Será que ele tem que baixar Será que tem direitos de imagem Que ela Às vezes não dá pra usar Né Eu sei que é um Ele não vai fazer nada com aquilo Mas é importante também Ele conhecer isso né Essas imagens Elas tem que ser feitas Em alguns lugares Cadê o repositório O repositório O repositório tá aqui Eu fiz Live Pensamento Computacional Um Topics aqui Que eu joguei Ó Vocês podem até digitar GitHub Barra Topics Barra Live Pensamento Computacional Aí tem o meu Meu arquivinho aqui Vocês podem procurar O meu perfil também E E me seguir Tem aqui a opção de seguir Tá bom Tem essa opção E aí vocês vão ver Todos os meus repositórios Eu preciso deletar alguns Gente Tá uma bagunça Isso aqui Faz tempo que eu não Não programo pra ficar Atualizando GitHub Mas nossa Eu adorava fazer isso aqui Tá bom Feito Ah a gente já deu O nosso horário aí da live Conseguimos fazer os dois Encaminhamentos Na próxima semana A gente fala Dá uma 15 e 16 Que é 15 e 16 E a gente vai continuar aí Depois tem a 17 e 18 Depois a 19 e 20 E aí acabamos Tá Lembrando Ah deixa eu pegar aqui Aí já peço pra você Abrir Lá no YouTube É Não coloca a minha Minha cara não Senão vai vazar meus Meus vídeos no YouTube Aqui que eu gosto de assistir Justin Bieber Ó Tem um playlist Aqui Aí pode colocar agora Minha tela Por favor Se não Aí aqui tem Lá no canal Aqui da Secretaria de Educação Tem a playlist E aqui tem o edutec Gente Aí tem todos Os vídeos Da playlist Tá tudo aqui Então tem tudo aqui Todas as lives Salvas Bonitinhas Ó Agora tá rolando essa Depois tem a 10 Tem a 15 Tá bom Então tem todas Beleza Depois Fica a direção Pra mim aqui É fazer a minutagem Disso Live 6 O que eu fiz na live 6 Aí tem as minutagens Mas eu primeiro preciso Concluir as lives Preciso concluir as formações Senão eu fico maluco Mas eu quero fazer isso Tá Daí vai ser mais fácil Clicar na live E já ver Uma legendinha inteira Do que foi trabalhado Como que foi feito Qual é o assunto Que a gente falou E aí fica mais fácil Pra vocês Ao invés de assistir Uma hora de live Vocês assistem lá Alguns minutinhos E vai direto ao ponto E aí Fica mais assertivo Tá bom Beleza É isso gente Obrigado Pela participação De vocês aí Sempre bom Conversar com vocês É Tamo junto Fiquem bem Semana que vem Tem mais Tá bom Tchauzinho 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 Tchauzinho